O melhor chocolate do Brasil é... Eu ouvi, hein? Cacau Show! O show do chocolate é Cacau Show, gente. E você já sabe, Dia dos Pais tem presente especial. Muito especial. Olha só que lindo isso aqui. Dimitri, mostra pra nós. Olha que coisa linda. Pode subir um pouquinho a lente. Pode subir mais. Mais, 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 mais. Aí, ó. Ó que delícia, gente. Quer ganhar um desse aqui? Sugere lá, sugere lá. Pra filhona, pro filhão. Hum! O presentão da Cacau. Ó que lindo, gente. O melhor chocolate do Brasil. Traz um super presente pro papai. Lindo, né? Maravilhoso! Cacau Show, gente. Eu vou abrir um aqui, ó. Pra você que tá assistindo o programa. Esse aqui também é um presente, ó. Vem na sacolinha, vem na caixinha. Ó que lindo. Bonito, né? Feliz Dias dos Pais. Quem não quer ganhar um chocolate tão delicioso com a Cacau Show, não é? Cacau Show aqui em Piracicaba. Ela fica ali no Suns Club, na Avenida 31 de Março, em 310. A pessoa tá perguntando, né? Precisa entrar no mercado? Não. Você para o seu carro no estacionamento. Subiu. Antes do caixa, você tem as lojas. Aí você vai encontrar a loja da Cacau Show. Perfume delicioso de chocolate, né? A variedade muito grande de chocolates. Você sabe, Cacau Show é aquele chocolate maravilhoso, delicioso, brasileiro e saboroso. E eu vou abrir aqui pra vocês, ó. Vou fingir que eu sou papai e ganhei aqui o presente. E eu vou abrir o chocolate porque eu adoro. Adoro chocolate de Cacau Show. Olha que lindo. A caixinha, Neto, você pode escrever ali, ó. Tem o D, para ali na outra partezinha dela. É uma caixinha toda linda. Ah, é aqui. Tá ali, ó. Opa, tá ali. Tá onde? Tá pro clara. Ah, aqui, ó. Desculpa. Eu mexi muito rápido, né? Perdão. Ali, ó. Você coloca D, coloca o nome do filho e do papai. Muito bom. E eu vou abrir. Ai, que delícia, gente. Cacau Show. Gente, ó. E o perfume? Cacau Show, gente. Bom demais. Aproveite, então. Passe por lá e compre o seu presente do Dia dos Pais. Gente, ótimas opções pra você, né? São presentes finos, delicados e deliciosos que o seu pai com certeza vai adorar. Papai, avô, né? Pra quem você quiser presentear, homenageando aí nesse Dia dos Pais, aproveite pra passar na Avenida 31 de Março, número 310, lá na Pauliceia. É dentro do Suns Club. Você, como o Neto disse, para seu carro no estacionamento, sobe ali e você já vai ver no corredor, né? O A Cacau Show ali. A loja tá linda demais e tá toda decoradinha lá pro Dia dos Pais. tem várias opções de presentes, especialmente para o Dia dos Pais. Então, olha, com certeza ele vai adorar. É um presente maravilhoso e delicioso. Cacau Show, o melhor chocolate do Brasil. Cacau Show!